MÚSICA Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 filmes de animação para 2024, parte 2. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações de contar a verbo de novo. Então chega de enrolação e vamos começar este vídeo. 1. Os Inseparáveis Quando as luzes se apagam em um antigo teatro, Central Park, os bonecos ganham vida. Entre eles está Dom, que sonha em desbravar o mundo e ter uma vida própria. Quando sai do teatro em busca dessa realização, ele conhece DJ Dog Dog, um animal de pelúcia abandonado, que quer se tornar uma estrela do rap. Juntos vão tentar transformar seus sonhos em realidade. O filme vai estrear nos cinemas brasileiros no dia 18 de julho de 2024. Estou vendo uma baleia enorme. Pelos coxininhos. Isso é uma péssima ideia. Segura! 2. Transformers Transformers O Início Mostrará os Autobots para uma nova aventura épica. Os maiores rivais da franquia um dia foram melhores amigos, quase irmãos. Com uma grande ligação, O Longa mostrará a história original do Optimus Prime e do Megatron, que mudaram o destino do Cyberton para sempre. O filme vai estrear no dia 26 de setembro de 2024, nos cinemas. 3. Haikyuu The Dumpster Apesar da forte concorrência, a equipe de vôlei, Karazuno Hai, Passa da fase preliminar do torneio Harutsuka, na província de Miyagi. E chega a terceira fase. O filme vai estrear no dia 30 de maio de 2024, nos cinemas. 4. Missão Pets Detetives de Quatro Patas Samson, um simpático cachorro de rua, perseguido pela carrocinha, acaba entrando no Metropolitan Opera. Lá ele encontra a charmosa Margot, cachorrinha de estimação de Anastasia, a bailarina principal do teatro. A história se complica quando uma linda tiara, que pertencia à rainha da Inglaterra, é roubada do provador de Anastasia. O balé está para ser cancelado. Margot e Samson precisam encontrar o ladrão para salvar o dia. O filme vai estrear no dia 3 de outubro de 2024, nos cinemas. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e ir no botão onde está inscrito e inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E pessoal, e é de graça. Pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho